Arion, eu sou Cristina Cagliani e hoje eu vou te ensinar uns exercícios de Yoga Asana para melhorar a postura. Vamos começar? Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, clique no link acima para conhecer as nossas aulas completas. Siga-nos acompanhando nesses vídeos e também nas redes sociais. Namastê, Harion, Tat Sat.